Droga e o Brian Droga e o Brian Dirmadio e o Brian Dirmadio e o Brian Por isso isso Yeah 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 Wow Desde o puto a pensar no futuro Acho que vou com isso que fiquei mais naturo Deixo a fazer plantas pra um dia ser do escuro Ainda eu sou novo, tô a plantar para depois escolher Vossos vão ver Deixar a minha família orgulhosa na meu dever Nunca foi fácil, não vou desistir Tenho fé, sei que vou conseguir Poucos conhecem o que eu quero atingir Poucos conhecem o que eu quero atingir Mas também não vou dar poucos outros Pessoal faço isto por mim Acendo o primo ou com o coração Sendo a vibração Um dia vou ir ao Japão Andar atrás já tinha um patrão Vigores no estúdio até agora é desploração Mantenho a positividade Muito people agendia Preciso felicidade Nunca perco a humildade Sempre com os pés no chão Acredito que tudo irá valer a pena Eu sinto pena De alguns irmãos estarem a ir para caminhos sem volta Desde o puto a pensar no futuro Acho que foi com isso que fico é mais futuro Tento só fazer planos para um dia cedo e escuro Ainda sou novo a plantar para depois escolher Vossos vão ver Deixaram minha família orgulhosa ao meu dever Nunca foi fácil, não vou desistir Tenho fé, sei que vou conseguir Poucos conhecem o que eu quero atingir Yeah Poucos conhecem o que eu quero atingir Yeah 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 Atrás dos GTRs GTI Quero que não perca o tempo Sempre em andamento À procura do melhor momento Quero mover lá em baixo do solamento Muitos querem a vitória mas nunca suaram Aprendi com os dias mal Se fiquem mais fortes Só conto de Deus Nunca contem com a sorte Vou mostrar a todos que tudo nesta vida é possível Viram terço e já querem criticar Também nem vou me irritar Sei que vou brilhar A subir sem pisar em ninguém Muitos queriam chegar onde eu cheguei Por isso eu sou agradecido Eu sei que eles vão continuar a dizer Eu duvido Eles que falem mais que eu não lhes dou ouvidos Yeah Já não lhes dou ouvidos Não quero saber o que esses putos dizem Só quero fazer isto por mim Yeah José no pito não falha O pito já vai acabar mano Obrigado por ouvirem Espero que tenham gostado Que isto é só o início